Falando sobre as estações do ano, como é que a gente fala as estações do ano em francês? Primeiro, estações, no sentido de estação do ano, a gente fala saison, les saisons de l'année. Se escreve com a i, mas a gente fala e, tá? Les saisons de l'année, les saisons de l'année. Parece até aquela palavra em inglês, né? Seasons. É bem parecido. Às vezes a gente vai encontrar as semelhanças entre o francês e o português, porque as duas línguas têm a mesma origem. E às vezes a gente vai encontrar as semelhanças no inglês. E sabe qual é a história por trás disso? É que, na verdade, o francês era falado por todas as cortes na Europa por muitos e muitos anos. Inclusive pelos reis e rainhas da Inglaterra, que eram inimigos mortais da França. Mas, enfim, isso vai ficar pra outro momento pra eu te contar. Mas é por isso que a gente encontra muitas palavras parecidas ao francês dentro da língua inglesa. E essa é uma delas, né? Les saisons de l'année, les saisons de l'année. O que a gente vai ver, de fato, na aula de hoje? Você vai ter acesso a vocabulário sobre as estações do ano, pronúncia, cultura, sensações. A gente vai trabalhar as sensações térmicas também. Prática. A gente vai se colocar um pouquinho em prática. Você vai falar francês, você vai treinar o francês. E, é claro, eu vou te mostrar sempre como ativar o seu francês. Então, vamos nessa. Cucu, deixa eu me apresentar, caso você ainda não me conheça. Inclusive, enquanto eu tô fazendo aqui minha apresentação, já aproveita e coloca aqui embaixo nos comentários. Quem é você? Tenta fazer um textinho parecido com esse aqui. E também, vou te pedir pra, claro, se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações, assim você não perde nenhuma aula, nenhum material que eu produzo. Pra você falar francês com confiança e naturalidade. Coucou, moi, c'est Elisa. On se conhece? A gente já se conhece? Eu vou te ler em francês e depois eu falo em português. Eu vou te contar a minha relação com as saisões do ano. É verdade que, às vezes, a gente se respeita quando se faz muito calor ou muito foda. Mas, o que eu gosto, são as giornas de soleil e ciel bleu. Eu conto aqui pra você qual é o tipo de estação do ano que eu gosto mais. É claro que a gente sempre reclama, né? Reclama quando tá frio demais. Em francês, a gente poderia falar assim. Aliás, deixa eu deixar escrito aqui pra você. Quando tá muito frio, a gente pode falar Ou ainda, a gente pode usar Uma expressão informal Que é il caia Oh, il caia Então, vamos lá. Vou colocar aqui pra você repetir comigo. Il fait trop croire Tá fazendo frio demais. Esse trop significa demais, tá? Ou il caia Que é uma expressão um pouquinho mais informal. Pra falar que tá um gelo. Il caia Il caia Agora, se tiver muito calor A gente vai falar de outro jeito. Aí, a gente vai falar Il fait trop chou Ai, Elisa, é meio parecido, né? Esse il fait trop, sim. E aí, se tiver um calor, assim Aquele calor danado Em francês, a gente tem uma palavra Específica Olha só Il fait trop chou Olha lá, il fait trop chou Tá calor demais. Lembrando que o trop significa demais, tá? Tá além da conta. E aí, a gente também pode dizer Aquele calor intenso De quase 40 graus Você não consegue quase respirar Tá muito calor E às vezes até tem gente Que fica desidratada Tem gente que chama Tem gente, não Na verdade, isso é um fenômeno É Geo Como é que fala? Que se chama Canicule Que acontece muito na Europa, tá? Calores, assim De uns 40 graus Então, aqui você já aprendeu Um pouquinho Algumas expressões Pra você falar Sobre a sensação térmica Quais são as quatro estações do ano? A gente tem Les quatre saisons de l'année Et les mois de l'année Então, a gente vai aproveitar E revisar alguns outros conteúdos Ao longo da aula de hoje Eu comecei aqui com l'été L'été é o verão Au Brésil De décembre à mars En France De juin à août Então, a gente já começa a ver Que tem uma não equivalência Nas estações do ano Na França e no Brasil Por quê? Porque a França Tá no hemisfério norte O Brasil tá no hemisfério sul Então, a gente tem Exatamente o contrário Enquanto é inverno na França É verão no Brasil Quando é inverno no Brasil É verão na França Você vai ver que Os momentos do ano Não vão corresponder Tá? E aí, a gente tá fazendo aqui A revisão aqui Dos meses também L'automne Olha só que interessante Se escreve Automne Com M M e N Mas a gente só fala o N L'automne L'automne Au Brésil de Mars à Jean En France De setembro A novembro Então, o outono Vem depois do verão No Brasil De março a junho E na França De setembro A novembro Após nós temos L'hiver L'hiver O inverno Vamos lá Vamos lá